Os bandidos não perdem uma só oportunidade praticando roubos e furtos. Se tivessem, eu fico pensando, se esses bandidos marginais criminosos tivessem a mesma ousadia e criatividade no trabalho, hein, Toninho? Já pensou? Que maravilha, hein? E nós vamos agora mostrar aqui no VG a ação de dois suspeitos que tomam um carro de assalto no bairro São José, na nossa capital. E pra que você tenha uma ideia, a ocorrência foi em plena luz do dia. Olha só, então balança, balança aí. As imagens da câmera de segurança mostram como o crime aconteceu. Era pouco mais de cinco da tarde do último sábado. O advogado Edson se despedia do pai quando foi abordado por dois assaltantes que levaram o carro. Quando ele veio me trazer na porta, eu fico preocupado, geralmente prefiro que ele entre pra que depois eu saia. Então, nesse período, eu pedindo que ele entrasse pra casa pra que eu pudesse sair. Chegaram os dois elementos, um deles inclusive armado, fui abordado. Eu já tava dentro do carro, inclusive. Ele me abordou, me tirou do carro, né? E praticou assalto. Tirou minha corrente e levou o carro com os pertences dentro. Carteira, enfim. Tudo que tava dentro do veículo. Essa região da rua Campos, no bairro São José, foi se tornando muito comercial com o passar dos anos. Atualmente, são mais empresas do que casas residenciais. Nos finais de semana, as ruas ficam vazias, o que facilita a ação dos criminosos. Eu me senti, na verdade, impotente, né? Quando você vê arma de fogo e a gente se sente realmente inseguro, porque essa rua realmente fica deserta. Final de semana, principalmente, o movimento é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. É, doutor José Edson, e mais que nós tenhamos essa segurança, você vê que coisa, né? Mais que nós tenhamos essa precaução, esse cuidado, de repente, aparece lá, o marginal armado, tomando conta da situação toda, colocando em risco, né, doutor? A sua vida, a vida do seu pai, enfim, atenção, então, por gentileza, ao modelo desse veículo. É um Corolla novo, Corolla branco, modelo, eu acho que é novo, né? É um modelo novo, branco, de placas QMB 2030. Vamos repetir? Você podendo ajudar, será ótimo. Placas QMB 2030.